Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Esse momento não tem preço, servir a pátria como chefe do Executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. Música Mas espero que ele vai fazer um bom comando. Eu acho que vai fazer alguma coisa, né? O pessoal está acreditando nele, né? Olha, para dizer que é melhor, o cara não tem como afirmar, né? Se espera, né? Que seja melhor. Pelo menos pelas promessas disso que vai melhorar. Então a gente tem que esperar. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. Ótima! Espero tudo dele. É todo mundo. Eu sou militar e conheço bem o novo presidente. Essa tendência agora é melhorada. Cada dia que passa. Ele falou, pelo que ele disse, ele disse que vai dar bastante emprego. Que vai melhorar. Eu espero isso aí que seja assim, como ele diz, né? E se continuar do jeito que está, não tem condições. Eu não tenho emprego nessa cidade também, não. E depois, né? É todo mundo, né? Tá muito ruim o vosso lá. Ele prometeu de melhorar, né? Vamos esperar o que ele vai fazer. É a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder. E, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças. E lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível.